Esperança está na vacinação, a gente fica torcendo para que mais doses da vacina cheguem o quanto antes, porque está complicada a situação em todo o Brasil, gente, aqui em Três Lagoas não é diferente, Mato Grosso do Sul vive o pior momento da pandemia, Três Lagoas também, nós chegamos ao colapso da doença, com a falta de leitos, desde ontem nós estamos falando aqui que não temos mais leitos de UTI para atender pacientes com a Covid-19, e por conta desta situação, gente, mais seis postos de saúde passaram a atender no período noturno, isso para atender pacientes que estão com complicações da Covid-19. Os hospitais e a unidade de pronto atendimento de Três Lagoas chegaram ao limite de ocupação, são recordes de internações, sobram pacientes e faltam leitos. Na tentativa de desafogar os hospitais e a UPA, a Prefeitura decidiu ampliar até às nove horas da noite o funcionamento de seis unidades de saúde. Nós tivemos um aumento considerável durante toda a semana nessas três unidades, e aí, analisando todo esse aumento, todos esses dados, a gente sentiu a necessidade de aumentar, então, pelo menos agora, nesse momento, para mais três unidades. As unidades de saúde que funcionam até às nove da noite, são as que estão nos seguintes bairros, Jardim Maristela, Vila Nova, Jardim Atenas, Santa Luzia, São Carlos e Vila Alegre. Já os postinhos do Interlago, Santa Rita, Vila Aro, Vila Piloto e Paranapungá, também possuem horário estendido pelo programa Saúde na Hora, desde outubro de 2019. Desde sexta-feira passada, que os leitos públicos e privados dos hospitais de Três Lagoas atingiram a sua lotação máxima. O sistema de saúde da cidade está à beira de um colapso. A realidade é a mesma tanto para quem busca por socorro no SUS, quanto para pacientes conveniados. Um hospital particular de Três Lagoas registrou lotação de 250% na sexta. A instituição conta com apenas dois leitos de UTI para a Covid e outros três pacientes aguardavam do lado de fora. O hospital auxiliador emitiu uma nota também na sexta-feira, pedindo aos moradores que buscassem atendimento em unidades de saúde da cidade. Então vamos às orientações. Primeira delas. Estou com suspeita de Covid ou de dengue. Onde vou? Isso, em qualquer unidade de saúde ou então na UPA. Positivado para Covid ou para dengue, mas a situação agravou. Onde vou? Também. Unidade de saúde ou então na UPA. Situação está fora de controle. Começa a faltar ar, já está entrando em quadros mais graves. Onde devo ir? UPA ou então Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Quando os quadros graves da Covid-19 elevam o grau da doença, a única opção é tentar uma vaga em um leito hospitalar. Nós estendemos o horário das nossas unidades para estar atendendo esses pacientes mais leves e aí então deixar para que aqueles pacientes mais graves consigam ser atendidos tanto no hospital como na UPA. Como a gente tem um aumento de pacientes graves tanto na UPA como no hospital, a gente precisa que esses pacientes mais leves procurem por uma unidade de saúde. Seria essa a orientação. Então é importante também esse paciente, o caso agravou. Mesmo sabendo que o hospital está lotado, eu preciso pedir ajuda. Não é morrer em casa. Não, com certeza não. Entendeu? Então assim, se ele estiver mais perto de uma unidade de saúde, procura por uma unidade de saúde. Caso não tenha unidade de saúde, caso seja em algum horário que nós não temos atendimento de uma unidade de saúde, procurar então pela UPA ou então pelo hospital. Então hoje nós contamos com seis unidades com atendimento horário estendido. Nós estamos fortalecendo nossa UPA para que ele também, para que essa unidade da UPA também consiga atender mais pacientes, para que esses pacientes sintomáticos, tanto para covid ou então para dengue, porque nós não podemos esquecer que nós também temos dengue aqui no nosso município, para que eles consigam ser atendidos. Para que ninguém que realmente precise de atendimento fique sem atendimento. Agora tem uma pergunta mais específica com relação à realidade do município, né? Quanto aos leitos, a gente sabe quantos leitos tem, públicos e privados, mas existe a possibilidade de uma ampliação de novos respiradores, de novos leitos habilitados? Sim, existe. Já há mais ou menos duas semanas, nós estamos nessas tratativas com o hospital, também com o estado, para a abertura de pelo menos mais dez novos leitos. Só que essa abertura de leitos, ela não é tão simples assim. A gente necessita de espaço, de equipe capacitada, nós precisamos de rede de O2, precisamos de alguns medicamentos. Então tudo isso precisa ser analisado, avaliado para que a gente consiga abrir esses dez leitos e a gente consiga efetivamente atender paciente com esses dez leitos. Obrigado. Obrigado.